Ela está agarrada com aquela rede Eu morrei de medo dela, ela é uma rede Aí ela solta no sofá, solta lá Olha pra frente, olha pra frente Que linda! Vai conseguir! Já está conseguindo? Quando eu crescer eu quero vir aí sozinha Tá bom Ela quer voltar sozinha? Ela quer ir sozinha